Música Mais de 500 mil pessoas estão procurando por trabalho no Rio Grande do Sul e o desemprego aumentou segundo o IBGE entre maio e junho se comparado aos meses do início do ano A Maria, depois de vencer um período doente, voltou a buscar uma forma de ajudar no sustento da família Trabalhou como manicure, auxiliar de cozinha, mas não tem conseguido assinar a carteira Faz um ano por aí mais ou menos que eu comecei a procurar Só que tem muitas exigências no mercado de trabalho, principalmente o estudo E esse eu não tenho o segundo grau A maneira que eu hoje estou me defendendo, o meu trabalho, é fazendo meus quitutes, pastéis Que é o que eu gosto de fazer, é cozinhar A Maria não está só buscando trabalho como capacitação Ela procurou o Cine Municipal nos bairros, no Belém Novo Além da oferta de empregos, o atendimento descentralizado do Cine pelas várias regiões da cidade Oferece oficinas de qualificação e encaminhamento da carteira de trabalho e previdência social A gente também traz algumas oficinas, algumas palestras sobre o mercado de trabalho Dicas de entrevista Hoje em dia nós temos vários cursos A tendência é fazer o EAD, a distância Que vão facilitar para melhorar o currículo A taxa de desemprego no segundo trimestre de 2019 no estado foi de 8,2% segundo o IBGE Ela é a terceira menor do país, ficando atrás de Santa Catarina e Rondônia Mas o sinal de alerta para os gaúchos está aceso Enquanto a média nacional em relação ao início do ano caiu, puxada pela melhora, em 10 estados Aqui a taxa subiu É comum a procura aumentar no segundo trimestre, segundo a economista do Diese Mas também costuma ser normal a elevação da oferta O que no Rio Grande do Sul não foi suficiente Em geral, no segundo trimestre do ano, o que nós temos é um declínio do desemprego Porque as empresas também, nos seus planos de negócio Já tem esse período de tempo para ofertarem, abrirem suas propostas Agendarem as suas contratações Nesse momento no Rio Grande do Sul nós não vemos isso E isso se reflete nos dados de mercado de trabalho A taxa de desemprego do Rio Grande do Sul deve se elevar Hoje ela está em 8,2% maior do que a nossa média Que vínhamos mantendo em torno de 8% E ela deve chegar próximo aos 9% O abono salarial do calendário 2019-2020 do PIS-PASEP Para os beneficiários nascidos em agosto já está liberado Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa Econômica Federal De acordo com o banco, o valor total disponibilizado para os nascidos em agosto É de R$ 1,4 bilhão, destinados a R$ 1,6 bilhão de beneficiários Já o trabalhador com inscrição no PASEP recebe o pagamento no Banco do Brasil O dinheiro do benefício pode ser sacado até 30 de junho de 2020 A consulta, no caso do PIS, pode ser feita através do aplicativo Caixa Trabalhador No site do banco ou pelo telefone 0800-726-0207 Uma nova ponte sobre o Arroio de Lúvio, construída após um acordo de cooperação Entre a Prefeitura da capital e a PUC, deve melhorar o fluxo de veículos na região da Universidade Facilitando o retorno no sentido ao centro Localizado quase em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia O acesso também vai facilitar a chegada ao Hospital São Lucas E o Instituto do Cérebro, numa segunda etapa das obras Agentes da IPTC estão no local orientando ciclistas e motoristas O acordo com a Universidade ainda inclui a revitalização de uma área de 11 mil metros quadrados Do canteiro central da Avenida Ipiranga Entre a rua Doutor Salvador França e a professor Cristiano Fischer Amanhã da sexta-feira teve um frio moderado e com serração Na tarde, porém, o frio se afasta ainda mais e o ar quente toma conta do Rio Grande do Sul A temperatura passa dos 25 graus na maioria das áreas do estado Em Porto Alegre, a tarde será quente com ventos fracos A temperatura varia entre 25 e 28 graus Em Cruz Alta, na região noroeste, a mínima é de 6 e a máxima chega aos 25 Em Bagé, na campanha, os termômetros ficam entre 9 e 23 graus As empresas do Vale do Itacoari podem usar até 5% do ICMS para a segurança pública da região A gestão dos recursos vai ser de responsabilidade da Associação Cultural IP Amarelo Formalizada em Lajado no dia 4 do mês passado Ela não é mais nada do que a comunidade se envolver através do recurso que ele tem Que ele ia devolver para o ICM, devolver Para a gente pegar esse dinheiro e canalizar para a segurança Onde pode ser aplicado em equipamentos e também na parte cultural O Instituto aguarda a regulamentação em nível estadual Para iniciar a captação dos recursos Para isso, deve buscar informações com o Instituto Floresta da capital O IP Amarelo foi uma grande conquista da região Porque é a primeira cidade do interior a ter um Instituto Cultural Aos modos do Instituto Cultural Floresta Na verdade, nós já fizemos todos os encaminhamentos Já está em cartório Já tivemos uma prévia reunião E agora na quinta-feira, dia 23, às 10 horas O nosso pessoal da direção, da diretoria aqui Vai ter uma reunião com o pessoal da diretoria de lá Que é onde ele já tem bastante experiência Já estão há mais de três anos funcionando A gente quer ver os caminhos, né? Que o tesoureiro fala que o tesoureiro lá O jurídico, o jurídico, né? Para a gente já lançar A sequência dessa reunião Nós temos às 11h30 do mesmo dia Uma reunião com o subsecretário de Segurança Pública O Coronel Frota E sua equipe do Convênios Para afinar mais as diretrizes Para protocolar as ações conforme as diretrizes do Estado Vai ser feito um levantamento das maiores empresas de lajeado Para estimar o quanto poderia ser arrecadado Na destinação do ICMS Para a Segurança Pública do Vale Nós fizemos IP amarelo E foi em Vale do Taquari Então, quer dizer, se tem uma cidade Vamos botar Teutônia Que tem uma empresa lá Que botou a empresa lá recurso Vem para o IP, só que é casado, né? A verba volta para lá Então, com esse recurso Nós podemos melhorar e qualificar muito As ações de policiamento da precivil, brigada, equipamento e ações culturais A necessidade faz oportunidade Começou com a necessidade de dinheiro Da família Então, aí eu optei por fazer Por buscar alguma coisa diferente Para fazer Que tivesse um mercado Que pouca gente fizesse Aí eu comecei fazendo luminárias em tubo PVC Busquei na internet Busquei conversar com as pessoas Que trabalhavam a respeito de maquinário Como pintava Como fazia para ficar um produto bom Bom, bonito e barato A gente procurou inovar Aí a gente foi atrás Alguma coisa que o pessoal descartava Não queria e tal E fez uma retrô Ele fez uma industrial Buscou fazer uma retrô Com um telefone Para ser um telefone móvel Que é botar em cima da mesa Para dar um negócio diferente Ela tem que ser tanto bonita Quanto útil Com custo barato Para ter uma venda Com valor acessível para todo mundo E busca sempre E está sempre inovando Divisória, luminária Faz quadro, relógio Dos vinis veio a ideia Porque quebrou um relógio aqui em casa E aí eu já estava Não gostava daquele relógio Aí eu resolvi Eu vou fazer um relógio Comecei com os vinis Que vão no plotter A gente plota eles E faz com diversas imagens diferentes E aí depois veio o outro retrô Que a gente fez Que ele é com o vinil recortado Claro Tem desenhos que não consigo colocar ali Mas a uma grande maioria A gente consegue fazer um negócio legal Com o gosto da pessoa Que está pedindo para fazer Eu me sinto grato Muito feliz por saber Que eu posso fazer Alguma coisa diferenciada Vai agradar alguém Que alguém vai olhar E vai gostar Bacana o negócio Foi bem feito Foi bem cuidado Detalhado É bem gratificante ver Que além da renda Que está me rendendo A pessoa está se realizando Com o que ela está comprando ali Tem que ser gratificante Tanto para quem faz Quanto para quem adquire Essa é a essência Do que a gente faz A partir de agora O patrimônio cultural do Estado Também passa a ter uma data comemorativa O 17 de agosto Que já era comemorado em âmbito nacional Será um dia para celebrar a preservação do patrimônio gaúcho Nossa proposta justamente foi a de convidar todos os municípios do Estado do Rio do Sul A aderir a esse dia, a essa celebração Nós encaminhamos convite para todos eles Inclusive sugerindo algumas ações Como a abertura das casas históricas nos seus municípios A organização de rodas de conversa Rodas de chimarrão para contar histórias, etc Para novas gerações A data é uma homenagem ao primeiro presidente Do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional Rodrigo Melo Franco de Andrade Que nasceu nesse dia A comemoração tem como objetivo Valorizar a memória e a identidade cultural dos povos Representa tudo aquilo que foi produzido pela sociedade No decorrer da sua história No decorrer dos anos que passaram Por várias gerações O patrimônio na verdade A partir de todo esse universo imenso De ações, de celebrações De manifestações O patrimônio ele é uma seleção de tudo isso E que realmente marca as características particulares de uma população A data será lançada oficialmente neste sábado No Palácio Piratini a partir das nove e meia da manhã No evento serão assinados documentos relevantes para a memória do Estado Um é o ato de tombamento dos bancos pelotenses De algumas sedes do Banco Pelotense Que foi uma instituição financeira muito importante no Estado do Rio Grande do Sul No decorrer da sua história E o segundo é o decreto de regulamentação do patrimônio material É um, digamos assim Um decreto que vem Trazer mais um Seria mais um passo Que está sendo dado No incremento da nossa política de proteção do patrimônio material no Estado As atividades ocorrerão durante o fim de semana em todo o Estado Você confere a programação completa no site Cultura.rs.gov.br Barra Programação Transcrição e Legendas Pedro Negri Bolsar